O Shogun também agora vai defender o cinturão aí com o Rachá. Você, pô, sempre elogiou o Shogun aí. A última entrevista que eu fiz, inclusive, você falou se um dia o Shogun quis ser você, hoje você gostaria de ser o Shogun. Como é que você vê essa luta aí do Shogun com o Rachá? Uma luta muito boa, eu acho uma luta muito boa pro Shogun. O adversário duro, o Rachá é um cara bom de rest e tal, mas o Shogun é um cara que ele é completo. O Muay Thai dele realmente é excepcional e o chão dele, ele tem um jiu-jitsu impecável. É muito difícil você botar, às vezes botar o Shogun pra baixo não é tão difícil, mas é muito difícil você segurar o Shogun embaixo, porque ele naquela meia guarda dele ali, o Lioto caiu justinho porque ele sabia que ele ia fazer, ele foi lá e fez. E o Lioto é bom pra caralho de chão. Então eu acho que o Shogun vai sair muito bem e vai trazer mais essa vitória. E como é que você vê, porque você falou o Lioto aí, o Lioto vai enfrentar o Randy Kutu, você quando chegou aqui na América treinou muito com o Randy Kutu, ele é um grande estrategista e o Lioto também tem um jogo bem difícil de ser decifrado aí. Como é que você vê esse casamento dessa luta aí? Acho uma luta boa, eu até que falei com o Kutu aqui, eu falei que é por essas e por outras, que eu sou fã do cara, entendeu cara? O cara na idade dele, querer pegar o Lioto, o cara é louco, meu irmão. Pô, o Lioto é foda, ele é muito técnico, eu acho que o Lioto aconteceu o seguinte, se ele tivesse atacado duas vezes mais, ele não teria corrido o perigo que ele correu com a luta com o Rampage. Ele foi mais eficiente, mas os dois primeiros rounds, se ele tivesse atacado uma vez mais, ele tinha ganho a luta. No resultado, eu acho que ele ganhou. Ele tem só que fazer um pouco mais, que foi o que ele fez no terceiro round, atacar um pouquinho mais pra cima, porque ele tem a técnica, ele tem a agilidade, ele tem a raça e tudo mais. Eu acho que falta ele só ir um pouquinho mais, aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, como ele vai fazer o serviço, e começar a nocautear os caras, como ele sempre nocauteou também, né? E a gente vai ter agora também o GP do Strike Force, né? Primeiro eu queria saber, falou em GP, já bate aquela saudade do Pride? Então, o GP é uma coisa diferenciada, né, cara? E esse GP vai ter que levar-se duas lutas na mesma noite? Não. Acho que nem na final vai ter. Então, eu acho que eles têm os quatro bolos pesados, e tiveram uma boa forma de chamar a atenção da mídia por Strike Force, os cor espertos, e eu acho que se houvesse um favorito ali, seria o Verdun, porque ele já ganhou dos três, entendeu? E eu acho que ele vai pegar o Verim, o Verim eu acho que ele vai dar uma, pá, uma 100kg aí, uma, me pegando, um tesouro, e... Então, eu acho que o Verdun, ele ganha do Verim, e depois, a outra, pra dizer bem a verdade, do Fedor, com o Pezão, eu não sei se o Fedor passa pelo Pezão, sinceramente, eu acho que o Pezão é uma pica, o cara é gigante, meu irmão, e ele, pô, ele é gigante, ele é seco, como um cara de 170kg, ele é muito profissional, ele é uma pica, meu irmão, eu acho que, eu não sei, mas eu não sei se não vai dar Verdun e Pezão na final. E, Vanderlei, na tua academia lá, a grande aposta é o Vitor Viano, eu já acompanho ele há um bom tempo, também acredito muito que ele pode ser um cara aí próximo a estar no Ultimate, o que que tá faltando aí, o que que você tá programando pra ele agora em 2011? Bom, esse 2011, para os atletas da nossa equipe, vai ser muito bom, tá começando já com os meus três melhores atletas, o Vitor, o Vitor Viana, o Michael Costa e o Jorge, o Jorge Lopes, eles vão participar de um evento aqui, que é um evento que todos os adversários vão lutar contra atletas que já lutaram no UFC, então, a princípio tá quase, acho que já tá fechado já, a luta do, o Vitor vai pegar o Kevin Handerman, o Jorge Lopes vai pegar o John Alessio, e o Michael Costa vai pegar um outro adversário que tem 40 ou 50 lutas, que eu não tô lembrado do nome agora. Então, eu acho que... Um evento aqui em Las Vegas. Um evento aqui em Las Vegas. Eu acho que dois lutam em abril e o Jorge luta em maio. Então, eu acho que, é... Aqui a gente tá conseguindo o seguinte, o atleta aqui, ele consegue luta, ele consegue expor o trabalho dele, porque às vezes essa é a parte mais difícil, você conseguir luta. E aqui tá tendo muito evento. E os atletas, eles necessitam de atletas como você, que tá aí no Brasil, às vezes, e não, sabe, e fica patinando, patinando, tem um monte de talento escondido. E é isso que eu tento fazer, entendeu? Eu tento dar oportunidade pra esses talentos. Eu tento colocar esses caras pra lutar, porque às vezes com um, dois, três, quatro, cinco lutas, isso pode mudar a tua vida. Entendeu? O que foi que aconteceu com o Cigano. O Cigano é um talento, um talento que surgiu. Entendeu? Ele tem... Eu não sei quantas lutas tem o Cigano. Tem umas dez lutas, quinze lutas. Ele deve ter umas doze lutas e só uma derrota. Então, isso aí... E essas últimas cinco, seis lutas foram que projetaram ele. Exatamente. Então, se você ganhar de cinco, seis caras bons, você muda a tua vida. Entendeu? E acho que isso... Eu quero tentar gerar essa oportunidade pra esses novos atletas poderem mostrar o trabalho e, de repente, assim como eu, um dia ter um centro de treinamento e difundir daí a minha técnica, a minha mentalidade e a minha visão de luta pra outras pessoas também. Pra finalizar, Vandeli, o que os fãs podem esperar de você agora em 2011? Pô, tanta coisa. Que pergunta. Pô, dá pra falar uma hora dessa. Eu quero... Inclusive, o esperar e o agradecer já vamos fazer tudo junto. Aí, o esperar, na verdade, eu... Cara, eu já tô treinando, já tô voltando. Eu tinha uma cirurgia realmente meio complicada no meu joelho, sabe? Uma cirurgia, assim... Foi um pouco até mais do que eu achei que poderia ser. Essa é a razão de eu estar demorando tanto pra voltar. Também já tô com 34, né? Daí demora um pouquinho mais. Mas eu tô me preparando bem, tô treinando. Já tô voltando a treinar. Já tô... É, voltar a treinar a luta, que eu digo. Já tô fazendo a... A musculação já há algum tempo. E muita determinação. Acho que, pô... Se Deus quiser, né, cara? E eu sei que eu posso um dia eu voltar a disputar o cinturão. Eu voltar a ser campeão. Aí, cara, vocês vão ver o que é o resultado da determinação. Que é essa determinação que eu tô tendo agora. Entendeu? Eu todo dia dou um passo a mais em direção ao meu gol. O meu gol é ser campeão de novo, entendeu? Então, todo dia que eu acordo, tomo meu suplemento, faço meu treino, eu durmo cedo. Eu tô dando um passo a mais em direção ao meu gol. Hoje em dia, eu sou muito mais sedento do que eu era há algum tempo atrás. Porque eu tenho que ser assim. E eu tenho toda a minha experiência. Eu sei que, pô... Eu tô dando um passo em direção a figurar entre os melhores do mundo. De novo, e esse é o meu gol. E é isso que eu vou iniciar esse ano. E, pô, o ano só tá começando, né? Já tá assim. Então, pô... Eu acho que nunca desista do teu sonho. Corra atrás, acredite, cara, sabe? O único perdedor é aquele que desiste, né, cara? Se você continua tentando, amanhã ou depois, você volta a fazer o show. Ou você começa a fazer o show. Agora, se você desiste ou se você nem tenta, porra, até fica difícil. Quero agradecer a toda a rapaziada que manda mensagem pra mim no Twitter, em todos os meios de comunicação aí no meu site, no vande.com. Agradecer a toda a sua força que vocês passam pra mim. Muito obrigado a todos vocês. Quero vocês não ter noção, assim, do quanto é importante pra mim essa energia positiva que vocês passam pra mim. O meu Twitter aí é arrobaavandefc. Manda mensagem lá pra mim. Acompanha lá, às vezes tu coloca umas coisas legais lá também. E você, e o meu gol pra mim, um dos meus, agora que eu lembrei, mas um dos meus gols pra esse ano, é porque, na verdade, acontece o seguinte. E muitos caras que são aficionados por lutas, acompanham, veem e tal, mas os caras nunca fizeram uma luta de arte marcial na vida. Então, você que gosta de luta, você que acha isso legal, procure uma academia perto da tua casa, vá lá, fale com o professor. O professor, ó, eu vi um vídeo do Wanderlei lá no tatame, e ele falou que eu podia vir aqui fazer uma aula de graça. Aí, se você chegar lá e falar com o cara, vai lá, faz uma aula pra ver qual é, vê se o professor é bom e tal. Se gostar, pega e faz a matrícula, mas pelo menos tenta uma vez. Sabe? Porque eu tô tendo experiência com muitas pessoas que nunca praticaram arte marcial, que fazem a primeira, a segunda aula e se apaixonam. Então, você pode ser um desses, e através da arte marcial você pode atingir o seu gol, que pode ser perder peso, pode ser aprender a lutar, pode ser o seu profissional, pode ser simplesmente como o meu, que era arrumar uma namorada. E hoje em dia eu tô casado, entendeu? Então, você pode atingir todos os seus gols através da arte marcial. Então, eu digo isso porque, cara, isso mudou a minha vida, entendeu? Isso mudou a minha vida de uma maneira, assim, excepcional. E os caras não entendem, às vezes a arte marcial é como uma universidade, os esportes ainda lindem um trabalho, cara, entendeu? E um trabalho muito legal, sabe? Se trabalhar com arte marcial é uma coisa muito interessante. Então, você que nunca treinou, vai lá, treina, tudo isso. E se o cara não deixar da aula, manda mensagem no meu Twitter, que eu entro em contato com o cara, o cara te liberar, pelo menos, não é 10 aulas, uma aula de graça. Fiquem fazer um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.